Esboçando o gráfico da função real de variável real, definida por... Esse 2 aqui era para estar aqui em cima, tá? No plano cartesiano, obtemos uma parábola de vértice com coordenadas x do vértice e y do vértice. É correto afirmar que a soma das coordenadas do vértice é igual a... Opa! Subliei. Já vi que é um probleminha de função do segundo grau. E aí, função do segundo grau, lá no nosso curso, nós mostramos o passo a passo, que tudo que você precisa, até a gente chegar para resolver as questões. Mas aqui de cara, você está falando de quê? Ele quer a soma das coordenadas do vértice. Então, você tem que achar o x do vértice e y do vértice. Beleza? E aí, como é que eu faço para achar x do vértice e y do vértice, Renato? Vem comigo, ó. Vamos lá. Primeira coisa, eu vou botar aqui a função f de x igual a x² menos 2x mais 4. Essa é a função. Show de bola? E aí, eu sempre separo quem é o a, o b e o c. O a sempre é quem está com a letra ao quadrado, tá bom? É 1. O b é quem está com a letra, menos 2. E o c é 4. Show? Agora, eu vou usar a formulazinha do x do vértice e do y do vértice. O x do vértice, a fórmula dele é menos b sobre 2a. Ela é mais fácil de usar. Então, eu vou usá-la logo, tá? Então, vai ficar menos, menos 2, sobre 2 vezes o a, que é 1. Menos com menos é mais, 2 sobre 2 dá 1. Ou seja, o x do vértice vale 1. O x do vértice, meus amores, vale 1, tá bom? Deixa eu melhorar aqui esse 1. O x do vértice vale 1. Agora, existe uma fórmula para o y do vértice? Existe. A fórmula é menos delta sobre 4a. Mas, galera, olha para cá. A gente ensina isso no nosso curso, tá? Cara, quando você acha o x do vértice, para achar o y do vértice, é só você pegar e substituir ali. Ok? Ué, o x do vértice não é 1? Onde tem x aqui, tu bota 1. Vai dar o resultado do y. Sempre? Só toda vez. Vamos lá, ó. Então, vai ficar, ó. 1 ao quadrado, menos 2 vezes 1, mais 4. Então, o y do vértice fica 1, menos 2, mais 4. Isso daí vai dar 3. Show? Então, o y do vértice é 3. Tá legal? 4 menos 2, 2, mais 1, 3. Só que ele quer, na real, a soma, né? Deixa eu parar aqui. Ele quer, na real, família, a soma, né? Ele quer, na real, a soma. Desses caras. Então, a soma vai ser 1, mais 3, que dá 4. Zero trauma. Tá aí a resposta. Qual é o meu gabarito? Letra A. De I love o método MPP. Vem cá. Quer sair do absoluto zero ao gabarito na prova da PM Pernambuco em apenas 8 semanas? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso da PMPE. Campeão de vendas, cara. Nosso curso da PMPE. Olha o que nós oferecemos pra você gabaritar essa prova. Um curso de matemática básica, pra você relembrar aquela matemática da Tietê Teca. Um curso de matemática completo, de acordo com o último edital. Ah, Marcão, mas se mudar. Nós alteramos, sem nenhum custo pra você. Um suporte, tira dúvida do aluno. Abaixo de cada aula você terá esse suporte. Você não está sozinho. E mais três bônus exclusivos. É isso aí. Bônus 1. Um e-book de matemática com várias questões comentadas em PDF. Bônus 2. Dez simulados voltados para o concurso da PMPE. E o bônus 3 é incalculável. Você terá seis meses de acesso. Mais seis meses de acesso. Totalizando um ano de curso, né? Esse bônus realmente é incalculável. E mais um bônus surpresa pra você que comprar esse curso agora. Você vai estar levando um cronograma de estudos, né? Onde você vai do absoluto zero ao gabarito em apenas oito, né? Perdão, em apenas oito semanas. É isso mesmo. Marcão, tô nervoso. Quantos milhões, né? Quanto vai custar tudo isso? Tá aqui, ó. Baratinho. A matemática de padaria, né? Se você somar todos os valores, realmente, seu curso, continha de padaria. Somou tudo, vai dar mais de 900 reais. Mas hoje, você vai levar tudo isso, ó, por menos de uma pizza do final de semana. 12 de R$ 26,58 no cartão de crédito ou R$ 257,00 à vista. É isso mesmo. Valor promocional, né? Ainda em 2022, esse curso vai aumentar, porque realmente, família, pelo que nós oferecemos nesse curso, cara, esse curso valeria mais de 900 reais. Realmente valeu, porque nós aprovamos. Realmente valeu, porque nós aprovamos. Pode perguntar aí. Cada 10 policiais militares de Pernambuco, cara, oito ou mais saíram daqui. Então, aqui, realmente, o resultado é certo, legal? Para você se matricular, basta você clicar no link aqui abaixo, ó, na descrição do vídeo. Aqui, em algum lugar aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link do curso. Clica, se matricula e vamos juntos, que esse ano é tudo nosso, beleza? Clica aqui, ó, qualquer dúvida, entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais ou pelo nosso número do WhatsApp, que também está aqui na descrição do vídeo. Beleza? Um forte abraço, tamo junto, valeu.